Bom dia a todos, aqui quem fala é o Ângelo Legão da Zonose, juntamente com a gente César Vitaloni, aqui da Unidade de Vigilância e Zonose do município de Itupela. Um ótimo dia abençoado. Bom dia aí, César. Bom dia, César. É isso aí, da Unidade de Vigilância e Zonose do município de Itupela, São Paulo. Abra!